Saudações, meus queridos! Sou eu, o Sr. Emanuel. E é um grande prazer estar com vocês novamente, neste dia, meus queridos. Sintam o calor do meu amor por vocês a envolver-vos enquanto leem estas palavras. Tudo está bem e tudo estará bem. Sempre. Esta será uma frase sábia para se lembrarem de que isso é a verdade. Não importa quais as vossas circunstâncias atuais, não importa qual é o vosso relacionamento com o dinheiro, não importa o que está acontecendo com vocês nas vossas relações com os entes queridos e não importa o que está acontecendo com vocês dentro do vosso trabalho, tudo está bem e tudo estará bem. E eu ouço vocês, meus queridos, quando desejam opor-se a esta verdade. Vocês me dizem, como é que tudo pode estar bem quando estou com dívidas? Meu Deus, como pode tudo estar bem quando o meu casamento se desfez? Amado Emanuel, como pode tudo estar bem quando acabei de perder o meu emprego e não tenho meios para alimentar a minha família? E assim por diante continuam, meus queridos. Eu sei, eu sei. Porque a vida aqui na sua terra neste momento é desafiadora e o tem sido por muitos e muitos milênios. Queridos, vocês escolheram encarnar neste planeta neste tempo. Tudo o que vocês experimentam sobre a terra está conspirando para vocês. Não contra vocês queridos corações. Se vocês poderem ter esta verdade no vosso entendimento irá percorrer um longo caminho para reverter a vossa sorte. Tudo, absolutamente sem exceção, está acontecendo com vocês perfeitamente na ordem divina para vos dar todas as oportunidades para chegar a uma melhor versão de vocês mesmos. Cada desafio é uma oportunidade para entrar na grande presença divina que vocês são. Queridos corações, cada grande evento da vossa vida foi cuidadosamente planeado e habilmente orquestrado para vocês experimentarem nesta terra. Esta decisão não é tomada de ânimo leve e muitos, muitos, muitos grandes seres de luz estão envolvidos para vos dar conselhos sobre o que é melhor para vocês experimentarem em qualquer tempo de vida determinado. Muitos desses grandes eventos estão ligados a uma lei cósmica e devem ser cumpridos por contrato, sendo que estes foram combinados por vocês antes da vossa encarnação. Vou repetir que essas decisões não são tomadas de ânimo leve, é uma grande honra ser concedida a permissão para experimentar tudo o que há para experimentar aqui no plano físico no vosso planeta Terra abençoado. É com muita honra e humildade e com profunda gratidão a Deus Pai e Mãe que vocês tomam o vosso lugar neste planeta. Antes de vocês chegarem aqui, vocês sabiam que algumas das vossas experiências não seriam fáceis, vocês sabiam que teriam de enfrentar desafios que vos aterrorizariam, que iriam vos esticar para o vosso limite absoluto e além, que vocês ficariam de joelhos, que teriam que implorar por misericórdia, que vocês iriam chorar oceanos de lágrimas. Vocês sabiam de tudo isso e mesmo assim vocês vieram e vocês vieram aqui ansiosamente, desejosos de experimentar tudo isso. Porque vocês sabiam que além dos desafios há os triunfos, os dias em que vocês ganham, o dia depois das lágrimas, quando vocês se sentem limpos e lúcidos e como novos, a sensação de se erguerem de novo como um verdadeiro herói e começar tudo de novo. Vocês sabiam do milagre sem medida da alegria que é ouvir o primeiro choro de um bebê, vocês sabiam da alegria de ver o vosso filho dar o seu primeiro passo, falar a sua primeira palavra, vocês sabiam da alegria de sentir amor por outra pessoa, da camaradagem humana, contra todos os sentimentos prováveis, vocês sabiam que aqueles também estariam lá. Vocês sabiam que o gosto do café, do chocolate, a experiência de comer gelados, o cheiro da rosa imponente, da grama fresca cortada, a sensação da areia entre os dedos, tudo estaria aí para ser saboreado. Queridos, tudo para o qual vocês vieram aqui, torna a terra totalmente única para vocês experimentem algo que em nada é parecido com nenhum outro lugar em toda a criação. Queridos, não há acidentes neste universo. Não há erros. Tudo existe em perfeita ordem divina de acordo com a lei universal e esta é mantida em supervisão e orquestrada por lesiões incontáveis da luz. Tudo está bem e tudo estará bem. Aceitem isso como vossa verdade e a vossa vida irá mudar imediatamente para melhor. Esta é a minha promessa a vocês. Eu sou o Senhor Emmanuel e vos amo queridos corações, eu vos amo. Deus vos abençoe.